Não vai ficar um só ritmo dessa terra sem louvar e adorar a Jesus Cristo. Amém. 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 O nosso maestro Pedrão. Agora nos teclados Dan, pediu de ouro Agora no cavaco, no cavaco Rodrigo Jogador Esse é o grupo Puro Poder Agora o nosso amigo Nego Carlos Henrique Quebra tudo, meu querido No pandeiro, no pandeiro Nosso amigo Rafael Vai lá, Rafa E lá no surdão, no surdão Bruno da Cunha, meu querido Ei, seu grupo Puro Poder Fazendo aquele pagodinho diferente E no record, no record Júnior E no replique de mão Evandro Esse é o grupo Puro Poder Fazendo aquele pagodinho abençoado Um beijo no coração de cada um de vocês E até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau